Agora, ó, vamos falar do esquema de corrupção do Bolsonaro. Eu vou te mostrar uma das fotos da reportagem. Saiu uma reportagem na Folha e no Estadão, né? Vou mostrar uma das fotos. Essa estrada aqui recebeu 3 milhões e meio. É um trecho de 2 quilômetros, tá? Então, né, assim, nossa, 3 milhões e meio pra quando? Não, 2 quilômetros só. 3 milhões e meio tá muito, muito superfaturado. E você vê que depois de receber 3 milhões e meio, o dinheiro foi pago, viu? Passou menos de um ano, tá assim a estrada. É isso aí, ó. Esse é o trabalho do Bolsonaro. Você tá no meio da rua, tem uns buracão assim, ó. Bom pra quem é mecânico. Abra uma mecânica aí de um lado e do outro da estrada que vai... Olha, alinhamento, esse tipo de problema aí de carro, vai ter... O borracheiro também, borracharia, vai se dar bem nesse local. Só eles estão felizes porque motoristas ou quem precisa aí da estrada passa todo dia. Não tá, com certeza. Roubaram os 3 milhões e meio de reais. Dá pra ver claríssimo. Pois bem, como é que o governo Bolsonaro fazia pra roubar esse dinheiro? Eu expliquei aqui, ontem, 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 tanto vídeo de corrupção que eu vou esquecer no dia que eu publiquei cada um. Mas eu expliquei aqui num dos últimos vídeos que o governo Bolsonaro fez uma inversão no sistema de licitações no Brasil. Licitação funciona assim. O governo quer fazer uma estrada, por exemplo. O governo chega e fala, olha, temos aqui uma estrada esburacada, é um trecho de 2 quilômetros. Precisamos de um asfalto do tipo tal. Tem vários tipos de asfalto, sabia? Asfalto do tipo tal. Pra recapiar essa área, quais empresas podem fazer? As empresas que vendem asfalto ou que são especialistas nessa área vão lá e cada uma dá o seu preço. E o governo é obrigado a escolher o melhor custo-benefício. Se não, até pelo fato de serem várias empresas, as empresas simplesmente chegam e falam, ô, peraí, não, a sua no Ministério Público fala, ó, tem fraude aqui. O meu, minha oferta era melhor, por que escolher a dele? Isso acontece muitas vezes. Alguns escândalos de corrupção são, vêm à tona por causa disso, porque alguém reclama. Tá, nesse caso, não. O Bolsonaro inverteu como eu expliquei isso aqui. O Bolsonaro primeiro, eles fazem uma licitação genérica, dizendo, ó, licitação aqui de 10 milhões. Pra qual serviço? Ó, o serviço a gente vê depois. O importante é a licitação de 10 milhões aqui. Aí eles fazem pro pregão eletrônico, ó, 10 milhões, pronto, tá aprovado 10 milhões. Aí depois, eles escolhem uma empresa pra receber esses 10 milhões e vê qual obra dá pra fazer com esse dinheiro. Ou seja, a chance de roubar é muito maior. Até falei, o Tribunal de Contas da União, em uma decisão muito esquisita, falou o seguinte, ó, pode, porque isso faz com que as obras sejam feitas mais rapidamente. Então vale o risco de corrupção, vale o risco. Esse voto dos ministros do TCU, tá no voto deles, tá, assim, nos registros. Eu li. Vale o risco de corrupção. Por quê? Porque é bom pro público, por quê? Bom pra população, porque a obra é feita mais rapidamente. Porque o argumento do governo é que muitas vezes o dinheiro pra obra era liberado só no fim de novembro, comecinho de dezembro. E aí só davam pra fazer obra no ano que vem. Porque dezembro tem para o legislativo, para tudo, né? Aí janeiro também para tudo. Só começa em fevereiro. E aí só começava mesmo depois do carnaval, abril, março. Aí o governo falava, ó, atrasa em seis meses se a gente usar a licitação normal. Que é a licitação que é pra não haver fraudes. Mesmo assim, é. Mas aqui é mais difícil de haver fraude. Então vamos fazer desse jeito aqui, que tem 99% de chance de ter fraude, de ter roubo de dinheiro público. Porque a verba sai mais rápido. Em vez do Tribunal de Contas da União falar, então vamos fazer com que o governo faça cair o dinheiro antes de novembro e dezembro. Pra que a obra comece antes de abril. Não. Faça sim, pô. Tá bom, ó. Vale o risco. Pronto. Tá aí.